Vem! Vem! Chegue! Vem! E vocês começaram a namorar? Como foi? Foi. Começamos a namorar e foi tudo muito intenso, né? Tava no meio do inverno, assim. E quem conhece a Irlanda sabe, a Irlanda é frio, assim, não tem muita coisa pra fazer. E ele também com muita intensidade, assim, sabe? Então, ele não morava nessa cidade, ele não morava em Gó, ele morava numa outra cidade chamada Limerick, que ficava, acho que umas duas horas, assim, de carro. Então, ele fazia todo um esforço de viajar, dessa cidade, até a cidade onde eu morava e só pra ir jantar comigo e depois voltava. E sempre muito, assim, educado, muito galanteadora, aquela coisa. E as coisas foram acontecendo, assim, muito rápido, porque ele sempre viajava pra lá e a gente sempre ia jantar e as coisas foram acontecendo. Você tem todo aquele cenário, você fica, assim, né? Eu já tava todo aquele tempo sozinha, sem ninguém, né? Porque eu não tinha tido ninguém, não tinha namorado, enfim. Naquele tempo, até porque não tinha como, né? Tava bastante concentrada mesmo no trabalho voluntário. Então, foi uma... aquela paixão ali que aconteceu e tudo muito rápido mesmo, assim. E quando você começou a sentir que tava ficando as coisas diferentes, assim? É... então, eu... enquanto a pessoa viaja, né? E vocês tão indo pro restaurante, tá tudo muito bom, né? Assim, porque você não consegue ver exatamente os defeitos da pessoa. Só quando você realmente convive, né? Na verdade, eu só comecei a conhecer, conhecer mesmo de verdade, a ver as coisas quando eu já estava morando com ele. Né? Mas, assim, algumas coisinhas tinham me chamado a atenção, né? Hoje, é... eu consigo perceber alguns sinais, mas na época você acha que não, besteira minha, né? Dá um exemplo, assim. Por exemplo, é... vamos lá, ele não tinha muitos interesses, assim, né? Você perguntava, eu perguntava pra ele se ele tinha hobbies e... o que ele gostava de fazer, né? De amizades. E ele era muito fechado, ele não tinha amigos, ele não tem aquela coisa igual a gente tem aqui, né? Que a pessoa gosta de futebol, gosta de... sei lá, de moto, gosta de carro, gosta de fazer trilha, gosta de fazer surfar, gosta de qualquer coisa, assim, gosta de música, toco guitarra, assim, ele não tinha. Ele falava que só trabalhava e o único interesse era a filha dele, assim. E ele sempre falava muito, sempre, todos os assuntos levavam a filha, né? E eu, até então, naquele momento, eu achava, nossa, um paizão, né? Assim, é o que a gente imagina. Ele tinha uma filha, é isso? Já tinha uma filha do primeiro casamento e tal. Quantos anos, mais ou menos? Na época, acho que ela tinha, quando eu conheci, acho que ela estava com 5 anos, 4, 5 anos, por aí. E aí, esses tipos, assim, de comportamentos, eu comecei a perceber. Outra coisa que eu percebi, que eu perguntei pra ele, assim, foi... a filha dele já tinha 5 anos, né? E eu lembro que eu perguntei pra ele... Porque a gente sempre pergunta, né? Sobre esse relacionamento. E aí, né? Terminou e tal. Já foi casado, essas coisas. E ele me falou que já tinha 5 anos que ele não se envolvia com ninguém, assim. Nem beijo na boca. Sabe? Então, aquilo ali... Depois, você começa a ver que, nossa, é meio estranho e tal. Mas, ali, você pensa, assim, a cultura é diferente, né? De repente, é brasileiro, carioca mesmo, que... A gente sempre fica tentando... É... Achar alguma... Achar a resposta, né? Tipo assim... É. Tapar os buracos também. Exatamente. Aí foi isso. Mas aí, depois, a gente começou a namorar. E eu fiquei mais um tempo. Eu voltei pra aquele trabalho voluntário que eu fazia. E ficamos esse tempo namorando. É... A distância, né? Ele ia até lá me visitar no trabalho voluntário. Aí, eu... Nesse momento, eu já tinha os finais de semana livre. E aí, foi que eu comecei a frequentar a casa dele. E foram uns meses, assim, dessa forma, né? Tranquilo. É, tranquilo, assim, né? Só que aí, eu decidi, depois de um acontecimento, assim, que eu não gostei. Eu decidi terminar com ele, assim. Eu tava na casa dele, num desses finais de semana que eu fui. E aí, eu... É... Assim, eu tava sentada na sala. Ele perguntou, assim, ah, vamos levar a minha filha, né? Pra casa da mãe. Você acompanha a gente? Eu falei, lógico, né? A gente vai de carro. E aí, eu iria... A gente iria chegar na porta da casa, né? Ela iria sair, ele iria deixar ela na porta e a gente iria voltar. E aí, a gente foi. Já tava bem tarde. E, de repente, a gente entrou num clube de rugby, assim, que tinha um pub bem grande. Eu perguntei, assim, nossa, o que a gente tá fazendo aqui? Ele falou, assim, não, porque a mãe dela tá aqui. Aí, ele começou a ligar. Ela não atendia. Ele entrou no pub, no bar. Foi lá dentro. Demorou um tempo e saiu com ela. Completamente bêbada. Botou a moça dentro do carro atrás, assim. Um tipo de coisa que eu não tava esperando. Que eu não tava preparada pra isso. Com cheiro de bebida, assim, muito forte. Eu não bebo, sabe? E eu me preocupei muito com aquilo. Porque ele tava deixando a criança com uma... Uau! Sozinha, assim. Então, eu não tive como questionar ou falar nada na hora, assim. Porque foi uma situação que me pegou, assim, muito de surpresa. Muito desprevenida. E como é que eu iria falar sobre isso com ela também junto atrás? A filha também junto atrás? E aí, eles pararam num... Eu lembro que eles pararam numa... Num... Tipo, um desses mercadinhos, assim, de pôs de gasolina. Pra comprar pão, leite, ovo. Porque não tinha as coisas pra menina lanchar e levar pra escola no dia seguinte. E saíram os três, assim. Tipo, a família saindo pra fazer compras no mercadinho. Eu fiquei no carro esperando. Uma situação estranha, né? Muito estranha. Muito estranha. Então, assim, quando a gente voltou pra casa, eu expliquei pra ele que aquilo tinha sido muito ruim. Isso foi num domingo. Então, na segunda-feira, eu voltei pro trabalho voluntário. E conversei. Eu tinha uma amiga lá que era alemã. Eu conversava muito com ela. Eu falei assim, ai, eu não sei. Tem alguma coisa estranha e tal. E eu falei assim, acho que eu vou terminar com ele. Até porque eu vi, assim, que não tinha por que levar à frente um relacionamento. Porque se já não tava me fazendo bem. Eu nem iria morar ali no país pra sempre, assim. Então, não valia a pena ficar insistindo ou discutindo ou explicando coisas. Tem que fazer bem. E aí, foi que eu decidi terminar com ele. Terminei por telefone. E ele chorou muito. Ficou muito mal, assim. Foi umas duas semanas, assim, que eu não vi. Não fui no próximo final de semana. No final de semana seguinte pra casa dele. Ele chorava e tal. Passou dois finais de semana. No outro, ele apareceu lá. No trabalho voluntário. Me ligou de lá de fora. Chorando no telefone. Falando que tava lá. E eu fui até lá no carro. A gente conversou. E ele me pedindo muito. Poxa, vamos conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. Eu falei, tudo bem. Então, vamos conversar, né? Porque, eu falei assim, é muito ruim terminar com alguém por telefone, né? Então, assim, a gente conversa. Eu explico algumas coisas pra ele. O que aconteceu e tal. E a gente fica, sei lá, na amizade. Eu fui na casa dele, assim. Expliquei. Conversamos. Ele ficou muito mal. E eu fui dormir. Dormi no quarto separado. E até ali já não tinha mais nada. E no outro dia, é muito louco, assim, quando eu conto isso. Porque me vem, assim, na cabeça a imagem muito forte. Que no outro dia eu decidi que eu queria comprar crochê. Agulha e linha de crochê pra poder ajudar lá as pessoas, né? A fazer. E eu sabia fazer crochê. Desde pequenininha. Minha vizinha me ensinou. Eu falei, bom, é uma terapia, né? Pra eles também. E aí eu fui numa loja de, sabe aquelas Euro Shop que é, tipo, de 1,99 aqui? Eu fui pra comprar. E eu lembro muito claramente, assim, a minha visão, assim, que eu passei por um bebezinho. Um bebezinho que ficou me olhando muito, assim. Muito, muito, muito. Ele tinha um olhão, assim, azul. E ele olhava, assim, pra mim e sorria, 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 assim. E eu entendi, né, desde pequenininha, que sempre me falaram, né, que quando o bebê olha muito, assim, é porque tá grávida. Não sei por que me veio aquilo. E eu passei, assim, e vi um teste de gravidez que custava 1,50. Eu peguei e botei na minha cestinha. Não sei por que, não me pergunte por que, mas eu senti alguma coisa, eu não tinha nenhum sintoma, assim, Ai, tá atrasada, até porque eu não tinha a minha... O meu ciclo não era tão regular, porque eu tinha cisto no ovário, essas coisinhas e tal. Então, eu não tava preocupada, até porque um médico já tinha falado pra mim que eu tinha cisto no ovário. E quando ele me falou isso, nova, né, pra mim, suou como, nossa, eu tenho câncer, alguma coisa. Ele falou, não, você só vai ter problema pra engravidar. Então, eu não tinha tanta preocupação com essa situação, assim, mas me veio, assim, na cabeça. Isso aí eu levei pra casa, ele tava no trabalho, e aí eu cheguei em casa e fiz o teste na casa dele. E foi, apareceu duas listrinhas, assim. E tu tava grávida na primeira filha? Tava grávida na minha primeira filha, assim. Um dia seguinte que eu terminei com ele. E aí ele chegou em casa, eu tive que contar pra ele. Eu tava assim, meu Deus, estarrecida, né, eu tive que contar pra ele. E aí ele deu pulos de alegria, assim, se ajoelhou na minha frente, me pediu em casamento. Porque ele tava muito mal com o término. Aí ele me pediu em casamento, e virou toda aquela história e tal. Ele chorando, me abraçando, e eu, assim, meio que com aquela situação. E eu resolvi dar uma chance, né? Porque a gente entende que, nossa, né, tô grávida. Então, assim, algumas coisas vão se ajustar, né? A gente vai ajustando aos poucos. De repente, é um homem solteiro, tanto tempo sem mulher. De repente, não sabe mesmo as coisas e tal. Mas vamos devagarzinho e tal. E aí foi que aconteceu a primeira gravidez da Júlia. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o VacaCast que está acontecendo. Vem, vem, vem.